Fica da puta, faltou um golpe Morre Ah cara, vocês estavam jogando no cyberpunk Vocês estavam gostando mais Ah, eu estou jogando com a skin V O B está lá mesmo, nossa pistola Pistola, metralhador e moda shotgun Bid catana agora Não dá muito dano Não está com a bleeding O bicho nem... Só quero ver É, eu quero ver no boss aqui se eu conseguir fazer alguma coisa E... Eu já fiz um final já Não deu achievement, então vou tentar outra Hã? Eu já fiz um final aqui, não deu achievement Nenhum Como assim já fiz um final? Você acabou o jogo? É, tem vários finais Eu fiz um Caralho japonês, quantas horas você está nessa porra? Mas eu nem fiz side quest direito Tem coisa para fazer ainda Eu vou fazer quando for jogar no very hard mesmo É, eu comecei a jogar no very hard porque... Porra É uma coisa divertida Você já está final do jogo? Vai tomar no teu cu Caralho japonês Caralho japonês Caralho japonês Caralho japonês Calak Mas é, eu esqueci de deixa ligar um dia Este fentочек é diferente Caralho japonês 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 Eu descobri isso ontem, porque eu vi que tava no Discord lá no Cyberpunk, eu falei, ué, daí eu te vi 4, ué, não ficou aqui, porque antes ele bugava, né, tipo, ele dava um crash quando dava de F4 e falava pra mandar report, aí eu dava que não e foda-se. Aí esses dias eu reparei, né, que eu dava o F4 e não aparecia mais a mensagem, né. Só que eu fui lá no Discord, tava lá, de Cyberpunk 2077, eu falei, ué, aí eu falei, eu vou esperar um pouquinho. Aí ele ficou lá, aí eu abri o gerenciador de tarefa, aparece lá, consumindo os 4GB de RAM lá, falei, caralho, deixa eu fechar por aqui então, porque pelo jeito o F4 já não tá mais fechando aos 5%. Que bosta. Acho que foi depois dos patches aí. Tchau. 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 Deixa eu ver se está me ouvindo. Homofobia utiliza reconhecimento da voz. Bem-vindo de volta. Vivas açaí. Vivas açaí. Vivas açaí. Jogar, entrar. Está falando que essa sala não existe não, Fefo. DNA, põe na DNA. DNA? Ah. Mas você não quer testar na SA para ver se tinha consertado? Ah, mas eu criei aqui e apareceu a prisão. Depois a gente criou outra, vai? Senão vai que não aparece mais. Vou salvar aqui então. Está adicionando tudo? Acho que sim, Veio. Vamos lá. É, eu tô fazendo bastante... Aliás, eu praticamente só fiz side quest no Cyberpunk. Eu também. Eu fiz bastante, mas eu comecei a cansar porque tava muito fácil. Falei, vamos fazer o final logo, porque aí eu começo a variar logo. Você pode mudar no meio do jogo a dificuldade. Ah, mas aí não é 100%, né? Aí tem que mudar para SA, então? O NA, guys. Austrália. O S, né? Não é NA, né? É, acho que é isso aí. E aí, ô... Prisão intermediário, vamos lá. E aí, vamos lá. Se olhar para baixo, as mãozinhas ficam para trás, parece o Naruto correndo. Aí, ô, aí, ô. É o Naruto correndo, manda para o Matheus, isso aqui vai ficar puto. Ai, cara. Termômetro, câmera... Como é que pega item mesmo? MF, foto e dirt water. Miss Fortune. MF, foto, dirt water. Vai, o fantasma está aqui fora 10 graus aqui, estou brincando Já pensou o fantasma estar na porta do caminhão? Até aqui é curtinho Muito grande, aqui eu não olhei o mapa Por que você não está acendendo as luzes? A gente perdeu esse costume, depois o bicho apaga tudo É, mas até lá você não fica perdendo a sensibilidade que nem idiota Subindo Nem tem interruptor aqui Aqui eu estou Eu não sabia para que lado a porta abria Mas ficou bom Parece aquelas portas que quer brilhar Juntou Juntou, está na sala do... Caralho, é gigante isso aqui, estou em um pátio Puxa fogo Só que ele pode estar em qualquer cela, aí fodeu Nossa, deve ter biblioteca aqui Na biblioteca Por que tem uma bola de basquete na biblioteca? É coisa do fantasma, certeza O que o cara estava jogando, ele queria ler um livro É como jogar basquete Exato Obviamente ele é um franzino Não roube a bola Eita Esqueceram uma rosquinha aqui dentro Eita Você desligou a luz? Não Não Eu desligo a luz Eu estou na enfermaria Passei pelo pátio Onde tinha as celas Aperi todas as celas de um lado Não tinha nada Estou aqui na cafeteria O boneco está andando mais devagar do que nunca Mas não estou O mapa é muito grande É Nossa, que pesão quente 19 graus aqui Estou vendo o lugar aqui que dá 20 graus Estou em uma cafeteria Estou em cima da cafeteria Alguém esqueceu o sabonete aqui no banheiro ou no chão Eu não vou pegar não Pega aí o sabonete de boa Pensa, vamos contar Vamos te dar uma lombida no pescoço Pesão, cara Pior que eu acho que eu já me perdi aqui dentro Não, eu já me localizei Ai ai, bom, aqui na parte das celas Andei todas as celas, não tem nada É definitivo, aqui na parte de cima está de boa Tem bloco A e B, mas no bloco B está de boa Eu vou acender a luz de novo Caralho, estou em um lugar aqui muito macabro Caralho Acende a tua cara de pilantra Acendi as luzes novamente Ah, eu não vi um interruptor até agora Não estão em ambas paredes Achei 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 Onde está? Aqui onde eu estou Está vendo aqui? Quem é você? Quem está aqui na minha frente Não, quem está aqui na minha frente Sou eu Estou agachando Estou vendo você Aqui nessa salinha aqui Aqui nessa salinha aqui Sete graus aqui Cinco graus, sete graus Com surpresa Oi, sumido Então eu vou jogar o termômetro para marcar a sala aqui Caralho, só está vindo para a esquerda na hora que eu entrei e vejo para a direita Está bem próximo da entrada Não, puta Quase tirei foto Eu escutei uma foto ai É, quase tirei foto Ela apareceu na minha frente e sumiu rápido Show yourself Alô? Vou levar uma câmera Tinha que levar um MS Tirar uma foto dele Um AMF então Já deixei no chão Já deixei no chão o Livro Vou levar a câmera, né? Vou levar a... Vou levar o SPIRIT BOX E a câmera Vou levar o sal então F Close the door Leva o crucifixo Ou tem missão de sal? Não tem missão de sal não Mas para tirar foto e ganhar uma grana a mais Vou levar o crucifixo então O MF podia interagir com o mouse né? E mudar a cor do mouse de acordo com a parada O MF podia interagir com o mouse né? Vamos pegar outra coisa Vamos pegar outra coisa Vamos pegar outra coisa A gente tá trazendo o traiçal Ele que mexeu nas portas? É, tá mexendo Ele que ligou a torneira? Não, é o SPIRIT BOX Não fui eu? É SPIRIT BOX Caralho Eu gostei que o cara estacionou a porra do caminhão Numa puta que pariu Eu nem vi a sanidade 67 e adulto até Mas você ficou um bom tempo lá ainda Só o crucifixo Só o crucifixo Câmera eu levei uma Vou levar outra Você quer ver se a posição tá boa? É Acho que ali é o melhor lugar que tem né? Na frente da porta Mais pro longe né? É isso daí É, já vi a orb fantasma Já Quer aparecer a orb fantasma aí no chão Bom, aqui no escritório não tem É, tá com a orb fantasma Você viu o tetanir? É, orb fantasma Pode marcar Mas eu acho que não é ali não A sala é maior tá? Do que aquilo ali Sim Tipo, pega essa parte aqui também ó 3 graus Mas já foi a orb fantasma Vai até o fundo da sala Ela apareceu na sala de trás Opa MF acendeu Ela escreveu no livro? Ela não escreveu no livro? Não MF2 Tá com uma câmera aí Pra tirar foto se você quiser Se ela aparecer Peguei ela Eu peguei a câmera Eu acho que a temperatura é negativa Peguei só o... Só... E tem que levar outra câmera Levou outra câmera Não deu negativo não Eu não vi bafo nenhum na sua câmera Vamos escrever um livro não É... Vai ter que levar... Trazer um outro crucifixo Guys Um outro livro Vou trazer um crucifixo Pra deixar na outra... Pra deixar na outra sala Sabe? Vamos pegar as coisas com F Quase do cyberpunk Toma a mão Não... 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 Tem que ver... Vai aparecer... Bem na hora que eu entrar... Não vou tocar com a câmera Ah é, se foi mal, esqueci de deixar a câmera no chão aí. Qual sala? Então, tanto essa quanto essa segunda aqui ó, tem... Aqui também tem temperatura baixa e tal. O MF pegou dois só, mas acho que já deu objetivo, a câmera tá aqui na porta. Vou pegar a outra. Fala com todos, vocês viram o nome? Falta pra pegar mais alguma coisa ou não? Vou pegar a câmera, vou ver o nome e a... Fala com todos. Ah, então eu queria pegar uma câmera também. É, porque que o caminhão... Porque que o caminhão não tá nesse portãozinho aqui né? Onde você está? Como é que você está? Você gosta de pênis? A MF já foi. Falta uma foto, água suja e obviamente descobrir o que que é né? A gente pegou o Orbe Fantasma né? Hello! Hello! Hello, buddy, buddy! Hello! 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 Can you talk? Dois! MF 2. Hello! MF já tinha contado já. Não, mas MF é só 5. Não, não, mas contou o objetivo de achar uma sala com a MF. Ah, tá. Hello! Hello! Give us a sign. Where are you? Can you talk? Say something. Hello! Nada nos livros ainda né? Alguém tenta conversar, alguém tenta conversar. Ah, caralho, esqueci de ver o nome. Bosta. Eu vou pegar mais coisa. Eu tô levando lanterna ultravioleta, uma outra câmera. Isso aí. Maria Williams. E fala com todo mundo. Oh, Maria. Você tá me escutando pela voz? Sim, sim, sim. Mas se o negócio não estiver captando você, desligue e ligue ele. Desligar o que? Spirit Box. Ele não estiver dando aquele nada detectado, sabe? Alguém já levou a violeta, né? Tu tá aqui comigo. Ah, deixa eu pensar aqui. Como que eu vou fazer? Porque eu vou ter que largar a câmera. Eu tô com uma outra câmera aqui. Eu posso jogar no chão. Olha esse aqui. É, deu nada detectado. É, deu nada detectado. Ah, impressão digital, tá, guys. Vem aqui, ó. Tira uma foto aqui, ó. Por isso. Onde que tá? Aqui, ó. Pra mim não aparece. Desliga a lanterna. Agora eu vi. Não, pra mim não aparece ainda. Pera aí. Vê se conta. Beleza. Escreveu. Cruz fixo tá aqui. Aqui, ó. Sal. O outro Cruz fixo tá aqui. Também não escreveu aqui. Tá dando nada detectado. Ela mexeu no livro aqui. Ela mexeu no livro aqui. Ela não escreveu. Conta como interação? MF3, conta. Ah, mas não contou. Eu tava mexendo nas portas. Tocou uma impressão digital de novo. Eu tava pensando. Se ela começar a caçar... Se ela começar a caçar... Fudeu. É poltergeist, time. Poltergeist. Como que você sabe? Falta um ainda. Mas esse daí é... Tipo, essas duas coisas... São únicas do poltergeist. Ah, fingertips e... Girl, fantasma. Eu sabia que tinha fantasma assim. A gente precisa de foto... A gente precisa de foto, fantasma ainda e foto de pia. A pia não é necessária, mas a foto de fantasma... Acho que a gente consegue. Uhum. Autoridade feia. Sua santidade tá bem baixa. Tá com 26. Acho que ele não tomou a pílula. Quanto você se esforça pra ser... Nossa, a atividade chegou a 10 e não deu nada. Acho que foi quando mexeu o livro. Mas o crucifixo... Vocês querem tirar foto dele ou querem ir pro próximo? Ah, um chafosa. A gente é a primeira vez que vem no mapa aqui. Nem sei se vale a pena porque é intermediário, mas... Ah é, não. Vale a pena não vale, mas... Sei lá, só porque a gente veio a primeira vez no mapa aqui. A gente vai ver sair correndo. Eita porra, joguei a parada fora. Quer vazar? Vamos vazar então. Orbs e... Fingerjips. A impressão digital é só o Pottergeist. Entendi. Só o Pottergeist. Tipo, como ele tá numa sala que não tem muita coisa, ele não pode fazer nada. Porque o Pottergeist... Entendi, eu vou tirar uma foto aqui assim. Só pra gastar. Cadê a Marcela Piranha? Não tá no sítio? Ah tá, ela tá no sítio. Achei que era o mapa quentio, agora era na fazendinha. Que burro. Que isso, cara. É, meu brother falou, depois que matar o boss, colocar esse alma aí do Mimic. Que aí conta como mais almas. Se você for usar... Se você for usar... Se você for queimar a alma do boss, eu não queimo a alma do boss. Não, ele falou... Quando você mata o boss, você ganha a alma também. É só queimar... No último ataque você tem que trocar o elmo. Isso, é tipo isso aí. Você vai ter coordenação pra fazer isso? Sim, você vai ter coordenação. Antes... Quando matar o boss, corre e coloca o elmo. Antes das almas serem contabilizadas. Aí você ganha mais almas. E aí, Japão. Tá difícil? Peraí, eu tiro o do red, mano. Esse passapô sai sozinho, vai tomar no cu. É porque quando você seleciona um contrato... Quer dizer, alguém seleciona um contrato, ele tira o red da galera. Porque se a galera tiver... Acho que se a galera tiver muito medo... Eles estão colocando uma discussão... Se vai ter ou não PVP nesse jogo. PVP é um player com um fantasma. Cara, não comporta. Não tem como. Quer jogar um jogo de PVP? Vou jogar Dead by the Light nesse estilo. É, eu não sei se seria... Sei lá, acho que um modo assim seria... Será que seria da hora de jogar com um fantasma? Não, não ia. É porque o fantasma tem que ser bem mais agressivo, né? E tal, ia ter que ter um... Ele ia ter que ficar mudando de quarto, aí você... Puta, ia ser bem osso. Mas tinha que dar bem mais objetivos pro player, né? Fazer tipo, purificar tal lugar. É, não. Exato. Pra dar a chance do fantasma nascer em lugares, né? Doar de falta com todo mundo. Crucifixo, incenso e foto. Precisa pegar a chave? Sim. Você quer a profissional? É. Acho que é. Tá, tá. Precisa não ficar de jeito, né? Ó, normalmente quem tá com câmera sempre tem uma boneca voodoo aqui, ó. É, sempre tem aí nesse quarto. Legal o que você falou aí, você passou lá e não falou nada, né? Eu falei! Eu falei, quem tá com a câmera sempre tem um voodoo nesse quarto, ó. Não, sempre tem, mas... Sempre? 100% então. 100%, juro pra você. É, 100%. É que nem sempre tem um nesse quarto que eu tô entrando agora. É, o maluco tá muito pro nesse jogo, já tá doido. Ó, já tirei foto da boneca que tá em cima. É isso que eu ia falar. Eu, eu, eu. 11 graus. Já foi cobrado? Eu, eu, eu escutei uma voz. Eu, eu, eu escutei uma voz. Eu, eu escutei uma voz. Eu escutei uma vozinha. É, eu escutei, eu escutei alguém sendo cobrado. Sabe aquele barulho de coroninha cobrado? Não, foi tipo um sussurro, mano. Eu até olhei pro meu lado e eu tentei do berro. Ela apareceu do meu lado, no banheiro aqui em cima. Ó, aqui em cima. Bom, acho que já achamos, né? Ou ela achou a gente. Ela me achou. Esse quarto aí? Foi o primeiro da escada? Ih, carai! Aqui, ó. Ela piscou a luz? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. Ela piscou a luz ali na frente ou foi você que apagou o japonês? Não. Eu não fiz nada. Ela apareceu na... Você que abriu a pia? Foi, né? Não. Não foi eu também, não. Eu vou voltar com o crucifixo. E... Puta, não dá pra voltar com incência e crucifixo, né? Boa, só. Então eu vou voltar com o crucifixo e câmera. Dorothy, onde você está? Dorothy, me. Show yourself. Tô saindo. Ela se mostrou. Ela se mostrou. Já tirei foto. Ah, não, ó. Foda-se. Achei fácil. Piranha. Você ficou provocando ela e eu que fico sozinho aqui, né? Eu que tirei a foto dela, cara. Ela apareceu pra mim duas vezes. E olha, finalmente tomei um susto no jogo. Olha, eu escutei o surro lá de baixo. Tanto que eu achei que era do meu lado. Ih, foi em mim. Tá, incenso. Você que leva o incenso? Ué, cadê a câmera que eu trouxe? Eu que leva o incenso. Eu deixei um na porta do banheiro. Tá piscando a luz aqui agora. Ela tá piscando bastante as luzes e você acha que tá caçando. Mano, eu tinha uma câmera comigo e eu não sei onde eu deixei. Ela tá bem ativa. Ela tá bem ativa. É uma piranha mesmo. Bom, joguei o crucifixo lá e eu larguei a câmera em algum lugar. Você deixou aqui, ó, a câmera. A câmera tá aqui no chão. Não, mas era a câmera com um tripé. Não, mas era a câmera com um tripé. Ah, você deixou na frente da porta. Não, não. Isso aí foi, ó. Sei lá então. Tô maluco. Bom, já... Ó, já contou a foto e já contou o incenso. Falta o crucifixo só. Vou levar... Sal pra gente ganhar mais pontos pela volta do sal. E o... Lanterna outra via letra. Uhum, ó. Apaguei a luz lá do banheiro pra... Pra poder ver se tem algo fantasma. Tô levando outra câmera. Já vei se tem algo fantasma de bolas? Eu olho. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo que eu olho. Eu tô levando a Spirit Box também. Bora pro fantasma, pode marcar. Caralho. Nem errou a câmera até lá então. Ah, não tinha. Falta... Impedir de caçar o crucifixo. Tô levando mais um crucifixo. Ah, faltou o MF. É isso que eu ia falar. Alguém trouxe o MF? Não. Eles levaram o seu MF? E... Não. Ela apareceu aqui dentro. Ah, ainda tá... Tá de boa. É... Mano, tá fazendo muito barulho, velho. Sim, ela é muito ativo. Eu tava procurando por impressões digitais. Vou pegar essa câmera aqui. Olha, velho. Ué, vocês ouviram isso agora? Não. Não. Ela... 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 Ela apareceu de novo e fez... Pra mim não. Can you talk? Can you talk? Hello? 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 Can you talk? Can you talk? Can you talk? Can you talk? Hello? 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 Fechou a porta? Que porra é essa? Então... Não, eu juro pra você. Não, então... Eu tava... Mas decidiu sem querer. Que eu tava abrindo a porta, na verdade. Que ela tava meio fechada. Alguém tenta parar. Ela não tá querendo me responder. Hello? Hello? Talk to me? Caralho! A gente tem a Spirit Box. A gente tem a Spirit Box. Orb Fantasma. Ela apagou a luz. Merdin! Pode ser Jean. Vai lá apagar a luz? Tô pra onde vai Jean? Pode ser Nightmare? Não. A luz tá acesa, porra? Ela apagou lá em cima. Ela apagou a luz do corredor ali. Entendeu? Vou desligar a luz inteira. Vamos ver se ela tem poder ainda. Pira aí, ó. É... Pode ser Nightmare, viu? Porque... Não tinha impressão digital na porta. Ela não escreveu no livro. O que precisa pra... O que precisa pra... Aquele site não funciona mais, né? Tentei abrir não foi mais. Ó, a gente... Caiu... Ficou ruim, né? A gente impediu uma caçada, hein? Precisa de temperatura baixa. Não teve temperatura baixa. Então não é Nightmare. Impediu a caçada? Aham. Eu tô usando esse... Fasmo.site Pera aí... Como é que é? Posso aí. Fasmo.site Ah, que legal! Que de boa! Então a gente botou Ghost Charm, Spirit Box... Então tem que ser o MF, Temperatura ou Fingerprint. Caralho, é da hora isso aqui também. Caralho, é da hora isso aqui também. Deixa eu pensar... A gente vai com insanidade... Vai com insanidade baixa mesmo? Pra tentar mais chances de invocar o bichão ou não? Mas o bicho já foi invocado, não precisa mais invocar. Então toma a pílula aí, ô Fifo. Tô na bosta? Caralho! Caralho! Mas eu acho que eu ainda gostava mais do outro site. É que eu tinha uns desenhinhos, né? Bom, MF, Temperatura baixa ou Fingertip? Bom, eu tô com... Que legalizava logo que você usasse! É... Eu tô com o Fingertips aqui, então... Ultravioleta pra achar o Fingertips. Então o MF lá... É... É... Eu tava outro... E eu tô com a câmera aqui... Tá... A gente precisa... Pera aí... Uma é temperatura baixa... Qual que é a outra? MF ou impressões? Tá... Olha pra porta que a porta deve ter, se uma impressão tem. Então... Eu olhei já da outra vez que a gente tava aqui e não... Não foi o caso. Opa! Agora tem, hein? É... Acabou, então. Não quer tirar foto, japonês? Como é que sabe? A gente já tirou, né? O TT já tirou, né? Não... Ah, tá... Pronto... Caralho! Os dois crucifixes sumiram! Tá braba! É... Ela tá querendo cobrar alguém mesmo! Fantasma é a porta e gaste! Olá, galera! O Tofu! E aí? É um fudido ou outro fudido? O que você tem que fazer isso? Cala a boca aí, Fefe, antes que eu vá até aí pra te dar um monte de beijo na boca. O que? Que que foi, Fefe? Por que que você tem que fazer isso? Ele quer! Pera aí, rapidinho. Pera aí, que bicho que é então? Que eu não entendi. É... Falei, Marcao? Falei, Marcao? Falei, Marcao! Gila! Welcome back. I've got some jobs ready for you. Acho que fácil. E aí, Fifa, gostou da luta do boss? Gostou da minha foto, Fifa. O que você tá falando, Camila? Fala pra ela... Vocês compraram? Pra onde o palhaço ela comprou. Tem que comprar, tem que acabar com o estoque dessa porra aí. Óbvio que não, eu não gosto disso não. Saúde, eu saio de novo. Tem que acabar com essa porra aí. Estoque do que? Sandown. Quando eu for pra praia, eu vou comprar. Comprar praia, usa aonde naquele dia? Gostei, mano. Eu apanhei umas... Morreu o que? Umas vinte vezes, japonês? Vinte e poucas? Foi umas trinta, eu acho. Ah, eu perdi isso, mano. Mas foi muito engraçado, porque tipo, eu morri várias vezes, mano, sem clicar assim, várias. E aí teve uma que eu deitei ele. É... O padrão dele é muito estranho, né Fefo? Então, ele meio que não tem padrão, né? Tipo, os golpes dele pegam em todos os lugares. Basicamente é isso. Se você não estiver rolando ou longe, você se fodeu. Tem um ponto das costas dele que o golpe não pega. Mas mano, pra você, arriscar, estar exatamente nesse lugar, não vale a pena, sabe? É, isso aí é o boss da paciência, mano. Rolou uma porrada. Rolou uma porrada. Rolou uma porrada. Amor, diminui um pouco, tá muito alto o som. Tô dando pra escutar daqui do... Tá dando pra escutar daqui do lado da TV. É? Rolou uma porrada. É? Rolou uma porrada. Pelo normal... ,,Celsius. E... Andar sobre salvo. Pegaram a chave? Hummm... Tinha gente dentro da parada da casa aqui. Se vocês estiverem escutando muito o som da TV, vocês me avisam pra eu tentar mexer aqui no cancelamento? Tem. Alguém abriu torneira? Não. Então foi ela, porque eu também não abri. Eu entrei e comecei a ouvir, achei que um de vocês tinha aberto depois. Ah, já peguei a água suja aqui de torneira. Ah, então... Já, acabei de tirar. É, porque eu entrei e ouvi o barulho da água, mas achei que era vocês entrando e... Tranque, aqui é a temperatura. Caralho, Jorge, é aqui, olha aí. 11, 10, 12, 11, 12, 13, 11... Eu não peguei. Eu não peguei. 11 graus. Exatamente, tá normal. Mas tem que pegar abaixo de zero. 11, 13... Não, abaixo de 10, abaixo de 10. É, abaixo de 10? Não. Nossa, pra mim não tá, velho. 10 graus. Chegou próximo de 10 aqui, mas não chegou abaixo de 10. Tá aqui mesmo. Nossa, assim, quando os bichos já falam, tô aqui, vem trocar. Agora eu vi o 10, mas não vi 9 ainda. Ele fez 9.8. Ah, não é, não. Agora eu vi 9.2, beleza. Agora eu acredito. Sal, né? O que é o time japonês? Nossa, achei que estava muito, muito, muito animado. Colocou o EMF já aqui no chão. Levando câmera e sal. Eu queria levar você pra cama. Você não pode mais. Por que? O garoto é compromissado. Ela não tem ciúmes. Pra falar a verdade, ela é ciúmeta pra caralho. Ué, não contou o quarto? Que filho da puta? É, escrita fantasma. É fantasma? Vocês viram, né? Não contou o quarto. Pega o... O... O banal de novo, na mão. Não contou o quê? A temperatura é baixa. Pega e fica andando com ele no quarto. Quanto que o EMF aí no chão? Está 7.8. 2. 2. 2. Esse contou aí, TT. Está 7.26,5. O quarto tem que ter contado. Contou. Caralho, a gente fez todos os vestígulos. Já andou no sal? Pô, mas não tirei foto. Já andou. Então o que a gente teve? Escrita fantasma, né? Ghostwriting. Vou levar uma... Você tá levando a crucifixo, TT? Eu tô pegando os dois. O que que é dois? Os dois crucifixes. Ah. Vou pegar a Spirit Box. Então eu vou levar a outra violeta. Estou com a câmera na mão aqui ainda. Caralho. Acabou, né? É isso. Ô, caralho. É que susto, mano. Achei que eu tava atacando. Ó, aqui, ó. É na porta. Para de gritar. Na porta. Impressão digital. Tá. Três. ZADanNAAAAS. Três. Três. Hello. Hey, you. MF ou SPIRITBOX? SOTANAD! Vamos lá então, e FINGERPRINTS Pode ser um espírito MF ou SPIRITBOX? Hello, hello Eu tenho a lista em Arby Arby não vai ter, não MF ou SPIRITBOX? Hello, hello Hello Heyo, can you hear me? Hello, hello Cosa sign please Hey Dorothy Hey Dorothy Hello Coda spirit box Cosa sign please Are you here? Where are you? Está caçando Cado Não deu Eu acho que alguém vai ser cobrado Corre, só sai de perto desse quarto Vai para o lado oposto da casa Vai rápido Não, eu gostei Porque eu fiquei falando com essa filha da puta E eu fiquei falando com essa filha da puta E eu fiquei fazendo as coisas E a minha sanidade está alta, de vocês não Não É mas quem que está com a sanidade alta em 2020 né mano É foda Parou agora, mano Sabe qual foi a bosta? Eu apaguei a luz para poder ver direitinho o visor do SPIRITBOX Quando você falou que estava caçando Eu achei que era zoeira Aí eu falei Ai quando eu liguei a lanterna Eu vi o bagulho piscando e falei Fodeu mano Não Ninguém acredita no TV Eu falei que ele estava atacando Vem para cá É Por causa de você tomar pila É, eu vou tomar pila É Mas não respondeu SPIRITBOX não Para mim É, também respondeu para mim não E eu não consegui ver o MF Porque obviamente eu saí correndo Hum, covarde Aqui Vocês já tomem Realmente estava bem baixo Tinha fingertips? Tinha 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 Eu tirei já Falta só MF ou SPIRITBOX Para ver se é um REVENANT ou um SPIRIT Um momento Ela só fala sozinha eu acho Galera Eita 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 o que? Andou aqui na frente Apareceu? Oh Só um passo na minha frente Qual que é o nome dela? Dorothy, eu acho Dorothy Smith Dorothy Smith, can you hear me? 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 Can you hear me? Nada detectado Eu tenho dado detectado duas vezes? É que o MF é mais difícil de conseguir que isso aí, né? Caralho, caralho Hello, hello Deixa eu ficar mais longe Hello, hello Hello, hello 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 Can you hear me? Can you hear me? Ah, caralho Hello 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 Mano, acho que ela tá aqui na... Ela tá na frente do Fefo Tá 5 graus aqui na frente do Fefo Hello 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 In the top Jesus Opa Spirit Box É... É um espírito, então Espírito atravessa a porta, né? Sim Ele é muito brabo Espera, esquenta fantasma A pressão digital Spirit Box Espírito Achei fácil Mas fui dessa para melhor Caralho Olha... Olha... Olha a sanidade de vocês Por que a minha tava tão alto? É... Pra não combinar com o Espírito? Ei Eu ainda achei que tava mais no corredor do que no quarto Porque eu vi ali onde tava, tava a 5 graus onde ele tava E o Cyberpunk 2077 ganhou uma rotação Playstation 5 Playstation 4 A... V... V... Vigidão Disse que agora o Cyberpunk tá rodando no Playstation com a trilhação que saiu agora Ah, que bom Hum... Um... Dos mais do menor Finalmente eles vão poder ver como o jogo é legal O que que é a do jogo, Japão? Eu achei legal Só acho que precisa balancear mais um pouco E o combate poderia ser um pouco melhor Qual problema do combate? Os bichos são muito bullet-sponge, tá ligado? Sim, são Isso eu concordo Você dá tiro... Tá headshot Ah, é E ele fica lá HAHAA Tira mais Mas dá um tiro de 12 na cabeça do bicho, né? Aham Então o bicho voa com um tiro de 12 Mas aí... Preciso dar 7 tiros pra matar o cara Mas ele voa, isso é o que importa É ainda Apesar que depois que eu peguei uma sniper lá Que é aquele anti-tanque lá Realmente o headshot agora tá matando pelo menos E aí, Japão? Que bonitinho os níveis, alguém reparou? 667799 Nível Faltava o tofu Tofu certeza que é 88 E aí E aí E aí E aí E aí Karen Clark responde todo mundo E aí E aí Foto Light switching Ela fica acendendo apagando a luz a piranha ai E 10 graus celsius Eu nem vi um mapa que você pegou Que mapa você pegou? É uma casa ai Grafton farmhouse MF 10 graus Alguém está levando MF já? Não Estão levando a câmera de foto Sempre acho voodoo Não precisa de duas pessoas no segundo andar Essa é pequena Quer ficar sozinho? Você fala Fala cara Deve ficar sozinho Me deixa Fala 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 De um ou dois? Um rodou, mas pelo que você falou Deve ter outro quarto também Mas um só já Preciso das duas Mais dinheiros Exato O banheiro O banheiro aqui está limpo Não Aqui em cima está sujo pra caralho Aqui em cima Eu não achei nenhum lugar com temperatura baixa Quem está piscando a lanterna? Não é o FIFO Eu aqui pra te indicar onde está o boneco Ai meus olhos Tudo bem que se eu morasse nessa casa eu ia ficar muito puto com essas luzes bosta que colocam na moral Vai ver Vai ver o efeito do fantasma Opa 5 graus Cozinha 2 graus 3.4 Boa 4 ou 7 1 grau Está 1 grau aqui no corredor Ela está bem na porta Alô? 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 Karen Clarke? Diga-se Karen Clarke? Onde você está? Onde você está? Onde você está, meu querido? Vai MF Que tem que levar E levar a câmara Alô? Alô? Oh, temperatura negativa Temperatura negativa Temperatura negativa Pode marcar Mano, já pensou? Você está num... Você está andando aqui está de boa 17 graus O nada no outro quarto está menos 5 E a gente está com uma camiseta Realmente, na hora que você mandou o Hayao Gozaimasa aqui, a atividade picou para 8 Vai ver ele ali no aludim, né? Subaru Sashimi Mitsu Biki Eu lembro do filme Subaru Honda Sashimi Vai embora O filme é muito engraçado Não tem bom não Subaru Honda Sashimi Pega o MF e tenta... Orbe Fantasma, guys Orbe Fantasma boa Então já tem duas coisas É Orbe Fantasma, confirmado Peraí, o que mais tem pra pegar? Eurei, Mare, Spectro Não, Mare, Phantom ou Eurei É, escrita Escrita, MF ou Spirit Box MF ou Spirit Box Já tem o MF Labs, eu vou levar Você tá atualizando sozinho? Ah, o meu não Eu clico nas coisas e aparece lá embaixo Já ele filtra É, pra mim não Mas que caralho É, eu tô levando a Spirit Box Já tem o MF lá e já tem um caderno lá Então, é isso aí Dos objetivos, o que falta? Um é MF mesmo E o outro é a foto Então alguém precisa vir com câmera, guys Ela fala com todo mundo? Eu deixei uma câmera lá Sim Ah, não, ela também Sim, fala com todo mundo Bom, vamos lá Como que é o nome dela mesmo? Ah, Dorof is... Não, Karen Clark Karen Clark Hello Are you here? Where are you? Show yourself Ela jogou um monte de coisa no chão aqui Karen, can you hear me? Give us a sign, please Tommy, can you hear me? Can you hear me? Nada detectado Can you hear me? Karen Clark Ela escreveu no livro ou não? Nada detectado Karen, você mora, você mora, viu? Vai chupar o caramba de rola Mas ela jogou uns vagões no chão aqui Garrafa Olha o osso, olha o osso, osso, osso Para Eu fado o osso aqui Mas isso aqui é osso de frango Karen, Karen Oh, apareceu o bicho Algum lugar aqui, vocês ouviram? MF4 Karen, Karen Aqui na sala Eu saio, paro, eu entro na sala Aqui, bem aqui Karen, show yourself, please Opa Eu acho que ela foi atrás do peço Opa Opa Ela tava do nosso lado, essa piranha! Mano, a hora que eu tava com a MF, eu falei, mano, ela tá aqui, fiquei dando um volto ali, porque eu dava um passo pra trás e saia a MF. Eu fiquei passando a MF no cu dessa piranha, ela ficou puta. Eu tentei esperar ainda, porque eu tentei estar atrás de mim, tentei esperar pra ver se ela aparecesse, pra tirar foto, mas não deu. Eu não tento fechar na minha cara, né, Japões? Mas agora eu não ia atacar duas vezes seguida, então é safe. Essa unidade de geral tá bem saudável, tá todo mundo muito bem. Bom, contou a MF pelo menos, né? Contou, falta só a fota. Não deu MF 5, tá? Bateu 4. Aquele osso contou como o osso, viu? É, mas era o osso mesmo. O osso não tava zoando. O MF não bateu 5 e o bicho começou a caçar, não é MF. Vai ser Ghost Rider ou Spirit Box? Ah, mas elas não escrevam ali, não. Coloca os dois livros lá? Não, coloca os dois. Vamos. Vamos, 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 vamos levar um outro sal. Vamos levar mais um MF. Vamos levar outra câmera, né? Leva... Quem vê, tá todo mundo com câmera, quem vê, tira foto. Precisa fechar a porta? Não punei se você for achar na minha cara. Ai... Comigo e ela não fala. Can you talk? Can you talk? Can you hear me? Hello, can you hear me? Hello, hello. Hello, Karen Smith, can you hear me? Hello, hello. Ô, o crucifixo aqui não impediu ela de caçar, tá? Hello, hello. Nenhum dos dois impediu ela de caçar, na real. Karen, hello, hello. Karen, can you hear me? Hello, hello. Hello, hello. Canta você, japonês, e o сос見て? Eu tenho que entender. Ó, a MF3. Ela tá aqui em cima da mesa. Can you hear me, Karen? Can you hear me? Karen, can you hear me? Completely side, please. Hello, what do you want? Deu nada detectado duas vezes. Vocês viram que as luzes quando ela está piscando, agora pisca diferente, né? Fica buscando todas juntas. Ela jogou uma latinha em mim. Ei, você quer brincar? Hello? Karen, hello? Hello? É gente, Spirit Box RMF. Ela escreveu mesmo no livro, né? Hello? Hello? Ele é um dos dois. Nem pisou no sal também. Do you know how to ride, Karen? Pegou mais coisa no chão. Hello? Eu acho que eu tenho um passo dela. Quanto? Ela apareceu aqui. Quanto? Tirei foto, eu acho. Vê se pegou. Ela estava aqui. Cinco! Cinco! Cabal! Cinco! Eu tirei uma foto, não sei se contou. Mas eu vi, era uma velha com uma foice. Está do lado da geladeira. Parece que eu tenho a vozinha dela. Obviamente foi a mulher que matou um frango. Oh, contou o Ghost. Não apareceu na foto, mas contou. Contou o Ghost. E é... Pode marcar aí o IMF-5. É um Spectro. Ah, deu um bag de atividade. Spectro? Quer dizer que era uma velha caçando a gente com uma foice, aquela filha da puta? Spectro não. Phantom, né? É. É. Aqui tem... O Skirt está em português e o... Mas é Phantom. Ah. Phantom é o quê? Phantom é a Ghost that can't possess the living, most commonly summoned by a Ouija board. Also induce fear in those around it. Pode dar agora? Olhar pra ele vai... Peraí, peraí, peraí. Vai dropar consideravelmente a sua sanidade. Não, o que que é? O que que é isso? Vai fazer... Olha, tirar uma foto dele e fazer ele desaparecer. Aí está. Beleza. Caralho de mente, é muito profissional. Oh! Oh! Alguma coisa mexeu no termômetro ali. Ele caiu no chão, você viu? Ela tava que nem no carro, velho. Ah, tá. 210 dinheiros. O único profissional é a escola. Oh! O manicômio. O único profissional é a escola. É que demora pra caralho, né? Ah, depende. Se a gente consegue encontrar lugar, não. Então, mas demora pra encontrar. Ah, pra mim o lugar que vocês escolheram, tá bom. Manda mais rápido, vai senão a gente fica mó tempo. Ah! Deve estar falando longe do microfone. Eu tô falando longe porque eu quero falar longe. Fala mais perto. Ah, o Matheus comprou o Red Dead Redemption? Não. O irmão dele comprou, acho. O Lucas. É, ele falou que ele ia comprar. Ah. Eu comprei o multiplayer. Tá com 75% de desconto. Quanto que é só o multiplayer? 28. Aonde? Lestinho. É mesmo? Eu não sabia que tinha só a versão online. Não, só esses dias. Esses dias. Sei lá. Esse mês. E ele tá... O preço inicial é cerca de 100% mais barato. Ele vai voltar pra 100 reais. Vocês vão jogar? Ah, peguei aqui. O Red Dead Online? É. Tô pensando, geralmente. Porque... Eu joguei no Play 4. Eu achei bem louco, mano. Mas online, sozinho, não tem graça. Eu peguei aqui. Ah, então... Então temos parceria aí. Porra, 28 reais tomar no cu é um McDonald's. Mais barato que McDonald's. Ah, só quero McDonald's agora. Eu não. Eu tô bem com a minha academia. Interessante. Vocês nem falaram. Eu ajudei online. 28 reais. E você viu conversando com a Marcelo sobre isso. Ele não presta atenção em... Ele não presta atenção mesmo. Mano, o Death Stranding é um bagulho que falhou tão miseravelmente que a galera nem fala, né? Porque as vezes os jogos falham e pelo menos o pessoal fica falando, né? Eu jogo um robôs. Mano, tipo, a galera simplesmente não fala do Death Stranding. É que assim, não é que ele é ruim. É que ele também não é bom. Deve ser chato pelo que eu vejo. É tipo assim, o simulador de andar. Basicamente é isso, o simulador de andar. É... Volta o japonês. McDonald's. Só tinha intermediário mesmo? Ah, profissional era o manicômio ou a escola. Demora muito. Ah, justo. Nossa, esse foi o load mais rápido que eu já vi, gente. Então, te parabéns. Valeu, a gente tá jogando o... A gente tá jogando o servidor errado a vida inteira. Não é porque... A gente já carregou esse mapa. É, pode ser isso também. Água suja, sal e crucifixo. É Nancy White. Sozinho. Sabe que a Quinta Ente é uma casa que a galera falava que era mal-assombrada, né? Ficava num terrenão assim. A Quinta Ente é uma casa que ficava num terrenão. Tipo, mano, o terreno era enorme e aí tinha uma casa no meio, tipo, meio velha destruída. E a galera falava que era mal-assombrada. Tinha várias lendas que a galera viu os bagulho. Quando a gente era adolescente, a brincadeira era ir lá de noite. Deixar a bicicleta longe, senão podia ir de bicicleta até lá. Tinha que parar a bicicleta longe e ir andando até lá. Tabuí já na... Na... Na garagem. Ah, tá. Achei que você falou que tinha lá. Caralho. Não, cara. Tinha que chegar lá de uma tabuí, não. Mano, só de falar com essa merda, a sua... Sanidade, dropa pra caralho, né? Só se ele responder. Só se ele responder e fazer uma insatisfatória. Como que fala? Como que usa? Eu nem sei como é que usa. Você acende e aperta o V pra falar, igual o... Igual a Spirit Box? Tipo, where are you? Where are you? Pergunte qual corda ele tá. Aí. Where are you? Which room are you in? Fisk. Cê viu? Só a CCA. Are you here? É só ele falar não. Nunca vi essa porra funcionar. É, não. Nunca vi essa porra funcionar. Eu já. Eu já. Eu já vi, sim, usando e ele funciona de porra. Pra mim, eu nunca vi também. Já viu eu usando Japão, porra? Mas nunca vi funcionando, tipo, escrevendo, sabe? Comigo, já. Vou ter que falar com ele pra você ver? Opa! É... No porão aqui, ó. 2 graus. É, porão. Paz, manca. Porra! 1 grau. Temperatura negativa. Pode marcar. Pode marcar a temperatura negativa. Já marquei. Mas é muito bicho ainda que pode ser. Eu vou pegar aqui a câmera. A água suja? É. Água suja. Não vai ter. O que vocês estão levando? Não vai ter. Estão levando uma câmera em sal. Eu vou levar... Já levaram a crucifixo? Não, né? Eu vou levar... Vou levar os dois crucifixos. Caralho, ela piscou a luz aqui dentro, mas achei que era caçada. Ainda bem, filha da mãe, me baitou. Eles estão fazendo isso agora, né? Acho que foi o seu último update aí. É... Minha câmera sumiu. Coroi. Deixa eu botar o sal aqui na porta. Te queimar, viado. Te queimar, ó. Te queimar, ó. Te queimar, ó. Acho muito louco que a gente pisa no sal e não fica nada. O fantasma pisa e fica apegada. Quem dizia? A gente dizia. O seu personagem, na verdade, ele tenta evitar que pise no sal. Você tá imaginando isso, né? É. É a única resposta que pode pra mim, sabe? Funciona. Tô vendo os dentes do Fefo. É... Que mais? Tem que levar... Impressão digital... Spirit Box já pegaram? Ó, já contou andar no sal, tá? Então, ó. Eu peguei a câmera errada. Não tinha a câmera na base. Ó, já andou no sal, já. Eu tô levando em pressão digital. Já levaram Spirit Box? Já levaram a MF? Eu tô levando um Spirit Box agora. Levou. E MF levou, né? Beleza. Tô levando em pressão digital. Tô levando em pressão digital. Tô levando em pressão digital. Outra violeta e uma câmera. Câmera tirar foto. Pode levar no titular fotboi. MMF, 2C... O que eu ouviu, é? A Março cambiar de economia. Tem que ser sozinho, o Fevo está aí A impressão digital, a princípio não Escreve o fantasma também não O que foi isso? Ela acabou a luz? Ela apareceu aqui, ela está lá dentro no fundo na direita Eu escutei só o som dela Eu também não ouvi nada Eu escutei O que a gente tem então? Nada, ela é freezing temperatures Só a temperatura baixa Não tem nem arco fantasma Mas lá é grande, TT Tem que colocar mais coisa Minha foto de fantasma contou Contou? Boa Vou levar mais câmera pra lá Tem que colocar uma câmera ao contrário dessa daí, TT Porque ela apareceu pra... Não, tá certo Essa daí... É, não, é ali onde ela apareceu Tá certo, tá no lado certo Mas eu vou por uma, ó, virado pra trás ali, sabe? Opa Puta, eu já nem tenho visto alguma coisa Apareceu no cantinho direito Foi best Embaixo Eita Satanás Acendeu a luz? Acendeu a luz? Ah, foi ela Então é uma área Vamos desligar... Não, peraí A energia principal Bora Bora Vou levar outra câmera E tô levando o ultravioleta ainda Pra ver se a gente acha Mas a Mare gosta de escuro Se ela acendeu ali, não faz sentido É, não, é o contrário É, não, é o contrário Acho que é DIN Mas nem tá aqui nas opções do DIN Que que é pra levar aí? Sei lá Não faz mais uma câmera, sei lá Eu tô levando outra câmera já Eu tô com câmera fotográfica já Onde que é a luz principal? É no... Lá embaixo mesmo É lá embaixo mesmo Lá embaixo? Só que você vai pra direita Não, não dá pra direita não, você tá louco? É aqui, ó Ah, tá aqui Achei que era na direita Vou apagar então, né? Pode Não escreveu em nenhum dos livros Não escreveu em nenhum dos livros Por que que os crucifixes estão um lado ou outro? Não sei o que coloquei Eu nem mexi Nossa, o boneco andando é muito lagado por causa que a gente tá no servidor DNA É, Tim, acho que nada de um processo digital, hein? Não sei o que? Obrigado Não sei o que? Can you hear me? Como velho você? Estão cansado? Estão fizessem? Quero bem Como velho você? Olá O que você quer que você? Olá Espirit box Demônio Marewave Vocês estão aqui em baixo ainda? Vocês estão aqui em baixo ainda? Ou escrita fantasma Ou Orbe Ou Ou impressão de tal Contou o crucifixo já aí? Não Levei a tábua lá pra baixo Vê a outra câmera lá, TT, que eu coloquei, é isso Eu tava vendo Tá lagando porque eu estou baixando o Red Dead Online Red Dead O morto vermelho? O vermelho morto? É, time, acho que é Orbe não, hein? Será que tem que levar mais câmera? Eu acho que tem que levar mais uma câmera porque essa merda é bem grande Aqui pra direita dessa câmera aqui, olha A gente não tem visão Tô levando mais uma câmera Só toma um negócio antes de você entrar Cada outro de vocês toma um Tá, pode ser isso Ou impressão de tal Ou... Eu tô com a lanterna também e não peguei nada Mas vamos voltar lá, né? Cada hora ela mexe num negócio Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar a lanterna também O japonês vai falar com o Chapo pra ver se ele... Que que deu aí? Eu voltei, desculpa Falei com o Chapo pra pegar o Red Dead Estamos levando... Vocês tomaram pílula, né? Beleza... Que barulho são esses? É o Split Box, tá ligado? Mas onde tá essa Split Box? Eu deixei na cozinha aqui Porque já falou comigo Que barulho é esse amigo Bruxa... Que barulho é esse amigo Não tem problema O que é que precisa fazer? Um crucifixo, né? Que barulho é esse amigo Um crucifixo, né? O crucifixo A gente vai precisar atacar, né? Vocês não podem ter tomado pelo dobro Você tem que olhar pra esse canto aqui, Felfo Tem que olhar pra esse canto aqui, Felfo Eu não ouviu Are you here? Dois 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 Ainda não impediu de caçar Vou pegar mais uma luz negra As duas estão lá Peguei no chão Eu acho que é um Wraith Ele tem reação tóxica com sal E a gente está com sal na porra inteira Ele não está fazendo mais nada Tem que aparecer alguma coisa Wraith é a prisão do que mesmo? A prisão digital Eu acho que é um Wraith O Wraith Ele sempre fica aparecendo A Wraith é mais fácil de ver Não A gente cobriu toda a sala basicamente Pra ver se tem alguma coisa Sim Se fosse passar a porra da hora A gente vai ver O Wraith O Wraith O Wraith O Wraith O Wraith O bicho tem que passar exatamente Certinho em cima O Wraith Tem que ficar lá provocando ele pra ver se ele escreve, sei lá Então vamos pegar Pera, pode ser Ou impressão digital Ou Descrita, ou Ghostshorby Pera, Ghostshorby É Ghostshorby o que mais? Ou impressão digital As duas cadeiras estão aqui E os dois crucifixos estão aqui É, realmente a impressão digital não parece que é É que não tem muita coisa pra ele deixar a impressão digital, só a porta Acho que a gente jogou tanto sal aqui É, se parar o Wraith a gente deixou o bicho tonto de tanto sal que a gente tá com alguém Então, se quer falar Tô olhando até nas portas aqui de cima Nada Você que acendeu? Fui eu Não Fui eu Fui eu Ele não mostrou a luz viu Ele parou de fazer um negócio quando você mexe na luz Estou 30s Estou mostrando Estou mostrando a luz Fui eu Fui eu Estou mostrando a luz Close the door! Foi você que achou? Open the door! Eu não tentei ver os vidros aqui... Acho que não vai ter vindo aqui em cima... Aqui em cima? Ah, então acho que ele não vai ir pra cá não... Mas tem que tentar... Seu cachorro me assustou... Não, não, não! Então eu dou o TP... Meu cachorro tá no mudo... Tenho quase certeza que não tem... Não adianta... Eu mudei o caderno de lado... Muda pra outra câmera lá... Não escreveu ainda não... Coloquei mais pro fundo ali... Mas não escreveu não... Mas nem impedimos de caçar ainda velho... Na verdade tá na bosta... Hum... Tá falto todo mundo? Vocês que fecharam a porta? Ah, sim... Não... Eu não fechei porta nenhuma... Por vocês que fecharam a porta quando saíram? Que porta? Não... Eu não fechei da casa não... Da casa? Não... Não fechei também não... Não, lá em baixo... Tá aberto... Tá fechado lá em baixo... Lá em baixo tá aberto, TT... Não... Tá... Olha aqui... Tá fechada... Tá aberto, Japão? Tá aberto pra mim... Tá aberto, TT... Cara... Aquilo ali é fechado, Timmy... Não... Aquilo ali é aberto... Tá aberto... Cara... Tá fechado... Tá aberta... Ai, ó... Abriu agora, filho da puta... E sabe o que é o mais interessante? Eu tô vendo a impressão digital ali, ó... Tá aberto? Então... Eu tô vendo a impressão digital também agora... Apareceu agora... Mas ela já tava aberta... Não tá... Não tava aberta... Calma... Tava aberta e só apareceu a impressão digital... Pra você tava fechada e o bicho abriu... Tá descincado o jogo... Então, um Wraith... A impressão digital apareceu... Porque eu deixei aquelas merda lá... Sim, sim... Lá embaixo... Fala e tira foto... Fala e tira foto... Acabou... Ninguém vai? Fingerprints... Wraith... Ah, não precisa tirar foto... É 10 de Gold... Ué... Fazer ele caçar também... Então, vai lá e faz ele caçar também... Eu não... Vou tentar com mais baixo... Sou eu... Tá bom... Vai... Ué... Por que eu? Porque cê é lindo... Vai... Vamo lá, né? Próximo... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Agora eu vou tirar foto lá... Agora eu vou tirar foto lá... Mas o problema... A foto será que vai aparecer... Com um bastãozinho ali embaixo? Acho que vai, né? Sim... Sim... Já aparece... Mas se tá aparecendo ali... Acho que vai aparecer aí... Uhum... E aproveita e xinga a pessoa... Enquanto estiver lá... Tirando foto... Eu não... O Matheus tava reclamando... Que os jogos... Mas não... O Red Dead já caiu aqui... Já tá baixando já... Não... Eu também... Mas eu fui com o Paypal... E com o dinheiro da Steam Wallet... Também... Vendi mais uns... O Red Dead Online... Precisa de... Cento e vinte giga? É... Cento e onze pra mim... Ah... Porque ele tem o tamanho do jogo normal... Basicamente... Caralho... Pronto... Tirei foto... Peraí que eu não botei o meu ainda aqui... Peraí... É... Que que era mesmo? Fingerprints... Não era... Spirit Box... É Spirit Box... Não foi? É... Spirit Box... Sim... Spirit Box... Ah... Sim... Pode ir? Uhum... Escutar... É... Oitenta de dinheiro... Vai tomar no meu cu... É... Intermediário... Não se eu soubesse... Nem entendi do lado... Não tem tempo para mais uma, depois eu tenho que me arrumar para sair. Também. Ah... Aguaçu, GMF, 10 graus, James Martin, resposta de todo mundo. James Martin, você de novo Porra, o bagulho mais fácil do cara criar Aleatório era Era nome, né, véi? É, só pegar do Google Water MF 10 graus 10 graus Tá bom, olha que eu tô marcando aqui James Martin, no A-Shine, no reports I've left it on the desk for you Love me Tendo pra cima já Pra cima Bora, porra Para Para do chão, porra Boneca aqui No primeiro quarto, na esquerda pra sempre Tabuíja no chão do mesmo quarto Olha, tabuíja Já pega e fala com ele aí Pergunte onde é que tá Você nunca me responde nessa porra aí Mas tenta, Mauro vai responder Não, cara Se eu não tentar, eu nunca vou falhar 9 graus Achei 11 graus É, corredor 9.1 9.2 8.2 9.4 11 9.6 Na garagem já fica 17 Então é aqui mesmo 7 É aqui mesmo É aqui, já achei Aqui, ó Tem nesse corredor, né Ó, cozinha Cozinha pro corredor É o pior tipo de fantasma O fantasma de corredor Pra mim é igual Pra mim é igual Tipo, coloca as coisas lá Tem que levar a MF Que a gente precisa E... Temperatura já ticou aqui Vou levar uma câmera também Acabou a boca já falou Esse idiota O que que ele falou? Você tá puto Por que eu não sou? Eita Eu tenho um botão de andar automático Com linha reta Que eu poderia dar uma chata Parece aí, trouxa Ah... Temperatura negativa? Temperatura negativa Temperatura negativa Pode marcar Show yourself Show yourself Tô levando uma câmera Com os fixos Vou pegar a tábua Pra levar lá? Que tal? A tábua de Wismic Eu vou faltar na mão A TAUBA Vamos lá Vamos até? Are you here? Where are you? Tell me can you hear me? Are you here? Vai pra puta que pariu Não sei que eu me esqueço Já tá lá Já joguei no chão lá A MF Estou levando a split box Alô? 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 Olha a luz aí dessa parada aí Can you talk? Alô? 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 Tem muita luz aí Ainda Como tem muita luz? Eu só tenho meu extra vermelho aqui Alô, eu só tenho a luz que eu tô usando Alô? 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 Amé F? Amé F? 5 Então a gente tem MF5 e First Wind Temperatures, pode ser Orbe Fantasma ou Impressão Digital É um fantasma ou uma Banshee Eu olhei aqui agora com os negros e não achei nenhuma impressão Então Ghost Orb não tá dando pra ver, tá muito claro Ah, Ghost Orb, confirmado, pronto Então beleza Caralho Faltou só a foto Isso daí chama Speed Run, tá? Faltou só a foto que a gente não conseguiu E aí a gente ficou chamando filho da puta pra aparecer pra ele tirar uma foto com a gente Mas não Não, é foto de água suja na verdade Ah, água suja é foto, então Pode ir? E aí, eu vou estar chegando A gente vai me arrumar então Alô Beleza Amanhã eu volto meio-dia Qual é o negócio? Aleluia